Eu decidi que agora eu quero fazer meus clipes todos na neve, gente. Todos não, mas eu quero fazer um clipe na neve. Vou imaginar como que seria. Eu decidi que agora eu quero fazer meu clipe na neve. Eu decidi que agora eu quero fazer meu clipe na neve. Ai. Cansou? Tá calor, tô com calor. Nossa. Você vai ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Você não quer aprender a esquiar? Ai, vamos pra lá, então. Amanhã você continua, ninguém vai mexer. Segue na tentativa de fazer um boneco de neve. Eu vou conseguir, mas essa cabeça que você fez tá de chorar. Puxa, eu tentei ajudar aí. Uma cabeça maneira, parece um crânio real. É, parece um crânio, tá horrível. Por que você não gostou da cabeça que eu botei? Tá muito pequena essa cabeça. Tá pica a cabeça. Com esse óculos, tem que ser um botãozinho, uma bolinha. Mas esse daí é muito mais legal. Claro que não, ele tá... Tá vendo que agora tá surgindo o boneco? Uma artista, né? Você vai fazer o braço como? Com galho. O nosso boneco de neve é disparado mais bonito. Não tem nenhum boneco de neve na cidade, só o nosso. Então, ele é o mais bonito. Só achei de estilo. Oi, meninas, tudo bom? Pra quem perguntou, eu vou fazer sim o tutorial de como fazer um boneco de neve. Reparem que ficou bem legal. Eu vou ensinar a todos vocês. Quem gostar, deixa o seu like, compartilha, segue aí, viu? Depois de muitos pedidos, muitos pedidos, nós conseguimos finalmente realizar os pedidos de vocês. Vamos ensinar o boneco de neve. Muita utilidade pra galera. Sei que tá todo mundo precisando. Uma coisa que realmente todo mundo procurava no canal e nunca tinha, gente. Hoje, finalmente, vocês vão ver. Deem seu like, compartilhem. Curtam aí, galera. Beijo! Tchau, tchau.